Quando eu quis me aproximar E quando eu fui te convencer Quando a minha mão firmou Você sorriu, eu trepidava Quando o furacão passou A tua boca é que ventava E se eu parasse o tempo ali Eu não tivesse mais que ir Você me acompanhava e me daria mão Na sua calmaria eu ia ser vulcão E quando o sol se for e o frio me tocar É com você que eu vou estar Quando a minha mão firmou Você sorriu, eu trepidava Quando o furacão passou A tua boca é que ventava Se eu parasse o tempo ali E eu não tivesse mais que ir Você me acompanhava e me daria mão Na sua calmaria eu ia ser vulcão E quando o sol se for e o frio me tocar É com você que eu vou estar Você me acompanhava e me daria mão Na sua calmaria eu ia ser vulcão E quando o sol se for e o frio me tocar É com você que eu vou estar Você me acompanhava e me daria mão Na sua calmaria eu ia ser vulcão Na sua calmaria eu ia ser vulcão E quando o sol se for e o frio me tocar É com você que eu vou estar Eu te amo Eu te amo Obrigado.